Essa pedra é pra você dançar, vai netinho, teritona! Eu ligo e você não atende mais O tempo passa, só ficou comigo essa solidão E toda vez penso em você, me dói o coração Quando o sol se for e a noite chegar De você sempre sei que vou lembrar Amantes da noite, poetas sem rimar Meu coração só pede pra voltar Mas tudo que eu sei é que você está em mim A nossa história nunca irá morrer O tempo passa, só ficou comigo essa solidão E toda vez penso em você, me dói o coração Quando o sol se for e a noite chegar De você sempre sei que vou lembrar O tempo passa, só ficou comigo essa solidão E toda vez penso em você, me dói o coração Quando o sol se for e a noite chegar De você sempre sei que vou lembrar Amantes da noite, poetas sem rimar Meu coração só pede pra voltar Mas tudo que eu sei é que você está em mim A nossa história nunca irá morrer O tempo passa, só ficou comigo essa solidão E toda vez penso em você, me dói o coração Quando o sol se for e a noite chegar De você sempre sei que vou lembrar Netinho do povo, esse toca as melhores E o sol se for e a noite chegar E o sol se for e a noite chegar E o sol se for e a noite chegar E o sol se for e a noite chegar E o sol se for e a noite chegar E o sol se for e a noite chegar E o sol se for e a noite chegar E o sol se for e a noite chegar E o sol se for e a noite chegar